Vai! Como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente e ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra, sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica Segura, Marcelo O nome da música é Paredes O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente e ninguém abre mão Que reatamos nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra, sem lógica A gente se dá tão bem A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra, sem lógica Muito obrigado Muito obrigado Rio, 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 Rio.